Missões cumpridas. Então são almas que já vêm num grau de evolução muito grande na vida. Então essas almas, né, a Marília também é uma alma evoluída. Então eles são almas evoluídas, onde não tem por que ficar tanto tempo aqui. Então eles cumprem o quê? Cumprem até determinado caminho e voltam pro plano espiritual. No caso daquela criança que apareceu na matéria ontem, o pai pegou, acho que matou a criança anteriormente, ou depois que jogou pro jacaré comer. Bebê recém-nascido. Essa criança veio, nasceu, tinha acho que três meses de idade, acho que o pai matou ela, não se sabe se foi anterior, daí ele jogou aos crocodilos, ou o crocodilo acabou matando a criança. Essa criança de três meses. Então, nesse caso, é brutal, né, uma criança, nessa vida de hoje é brutal. Ela não teve direito à defesa. Isso, mas esse espírito, o fato de ter tido essa tragédia, o fato de ter morrido dessa forma, se você puxar tudo tem um histórico. E o histórico são de vidas também anteriores, mas de uma rincha muito grande entre os dois. Entre o pai e a criança. Então, vamos falar de almas. Tanto a alma da criança, que foi devorada pelo... Né? Mas, como a do pai também, rinchas de vidas passadas. E que era pra quê? Era pra ser cumprida. E o pai fraquejou. O pai preferiu eliminar a missão de vida, que era o filho ali, do que ter que arcar novamente com as responsabilidades. Então, nesse caso, o pai era o vilão da história em vidas passadas, e continuou sendo o vilão nesta vida. Então, exemplo. Os dois eram inimigos em outras vidas, espíritos. Ó, mas a gente vai reencarnar de novo? Eu vou vir como teu filho e você é meu pai. Aí você acerta tudo que você tem que acertar comigo. Tá bem? Tá bem. Chegou a hora. Ele reencarnou. Inconscientemente trouxe o quê? A ira. Aquela ira que aquele pai que fez tudo isso já tinha de vidas passadas, fica muito alojado no pré-espírito. Então, por mais que muita gente não acredita em vidas passadas, elas são fatos. Elas existem. O espírito teve as vidas. Vem com uma reflexão. Não vem com aquela memória clara, com aquela clareza. Mas vem com o inconsciente. Pitadinhas. E essa pitadinha, ele ativou o quê? O negativo de outros lembretes. Onde fez o que aconteceu. Mas tudo tem uma justificativa? Tudo. Uma bala perdida pra uma criança que recebe um tiro tão jovem? Tudo tem essa missão. Tudo tem o porquê nós estamos aqui. Essa é a palavra, a missão. Que é o... Tudo. Tudo tá predestinado. Que nem eu falo, eu defendo muito os médicos. Porque me dói a alma quando eu vejo, ah, eu vou processar o hospital, eu vou processar os médicos, me dói na minha alma. Por quê? A gente que tem lado espiritual, a gente que é evidência, não só eu, como muitas pessoas que têm evidência, quando tem que morrer, quando vai desencarnar, não importa se é na mão do médico, na mão do açougueiro, na mão... Não importa. Então, o meu sonho, por exemplo, às vezes eu vejo um filme... Eu vou evangelizar, porque nós estamos quase chegando no final. Ainda tem muito assunto. Eu vejo um filme de romano, eu me identifico, eu falo, pô, parece que eu já vesti aquela roupa. Mas eu, por exemplo, eu sonho em voltar, meu sonho era ser médico. Eu não quero ser artista, não quero ser músico, não quero ser famoso, não quero ser um Elvis Presley, nem a Madonna. Eu quero ser médico. O fato de eu querer ser, eu já fui... Já foi. Ou... É. São lembranças. São tudo lembranças. Não vou ser, então. Já foi. Não, já foi. E essas lembranças, você pode o quê? Se você lutar por ela, nessa vida, você pode concretizá-las, dar continuação. Então, todos os projetos que a gente realiza nessa vida, na verdade, é um complemento das anteriores. 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 É um complemento das anteriores.